Bem gente, estamos aqui no bairro Cidade Alta, na rua das Orquídeas, hoje para mostrar novamente para você a história daquele bebezinho que nasceu com a fissura labial, uma deficiência na boca e estava precisando da ajuda, da colaboração de todos os conisenses para que ele pudesse sair para fora para fazer a cirurgia. Nós acompanhamos, desde o início ele foi para Cuiabá com o acompanhamento médico ele foi para Cuiabá, fez a cirurgia, hoje vamos mostrar a situação dele, hoje ele está bem mais recuperando está se recuperando de uma cirurgia que foi feita em Cuiabá, vamos conversar com a família que está hoje até melhor, está melhor em vista do que já passou com o bebezinho, como é que é o nome dele? Jean. Jean, já tem quantos bebezinhos? Tem, 16, dia 22. Então, conta a história para a gente, vocês conseguiram acompanhamento, foram para Cuiabá e ele fez a primeira cirurgia, é isso? Nós fizemos a primeira, agora depois falta a segunda, três cirurgias que ele tem que fazer. Ele vai precisar de três cirurgias para refazer o céu da boca e a boquinha, né? Ele tem que pôr um pedaço da gengiva, aí põe com oito anos, aí tem a prática, tem que fazer o nariz, ele ficou meio torto o nariz dele, você reparou? Ficou meio torto. Já com a primeira cirurgia, você já notou que ele já melhorou bastante, né? Uhum, melhorou bastante. Conseguia mamar direito, né? Ele já ganhou peso depois da cirurgia, né? Está bem gordinho, está lindo ainda. Está bem gordinho. Está bem gordinho. O que foi para vocês esse início aí de tratamento? Melhorou? Melhorou mais, né? Melhorou. Vocês receberam apoio, ajuda aí das pessoas, né? Essa agora, nós recebemos. Vanderlei é o pai, gente, para quem não tinha visto ainda, né? Porque sempre estava trabalhando, correndo atrás aí, né? No sustento da família, né, Vanderlei? Hoje a situação do bebezinho e de vocês também está um pouco melhor, né? O neném já está se recuperando. Está recuperando bem. Depois da cirurgia, está recuperando bastante. E hoje a família está mais tranquila, vamos dizer assim, né? Porque tem tratamento, né? Tem tratamento e com o tempo as coisas, né? Ele vai se recuperando e vai ser uma criança normal. Tem tudo para ser um bebezinho normal e já é lindo, né? Já é lindo e tem tudo para ser uma criança aí feliz e normal. É, tem. Tem tudo para ser uma criança normal. E vocês receberam ajuda e a colaboração das pessoas, né? É isso. Sim. A gente fica muito agradecido, né? Aquele que ajudou, né? A gente já agradece, né? Cada um. Porque esse é o pai, né? Essa é a mãe, né? A Ediane, o pai Vanderlei. A avó também está aqui do lado. Vem cá, avó, conversar comigo. A avó é chorona, né? É chorona igual apresentadora, gente. Essa aqui é chorona mesmo, né? Família é tudo, né? A avó está aqui chorando já. É chorona, igual eu mesmo. É chorona. E o netinho, avó? Hoje está melhor? Está, graças a Deus, que está melhor. Está melhor, né? Está. Com a ajuda aí de todo mundo. Já fez a primeira cirurgia? Já. Agora falta ainda. A primeira já fez, falta a segunda e a terceira. A terceira. Foi hoje. É. Deus abençoar que vai dar tudo certo, né, avó? O coração está mais tranquilo agora, né? Está mais tranquilo. Está mais tranquilo. Está mais tranquilo. Então, gente, nós vamos continuar acompanhando a história de mais essa família, mais esse bebezinho que precisa da nossa ajuda, da sua ajuda, da nossa colaboração. E com certeza, se Deus abençoar, vai ser uma criança normal e feliz como todas as outras. diretamente aqui da Rua das Orquídeas, o bairro Cidade Alta, com imagens o El Santos, Cristiano e Costa, para o Cidade Abó. Rua das Orquídeas